Fala pessoal, ó, estão fazendo o radier da parte aqui da ampliação da casa de EPS Por que usar a brita? Nós temos uma camada aqui de 5 cm de brita Então por que que se usa a brita no radier? Pessoal, a brita ela usa para servir como dreno Caso a água entre por baixo da fundação, ela tem por onde caminhar Então se é um lugar onde ela é muito alagada, tem muita água Então a camada de brita vai aumentando de acordo com o projeto Então 5 é o mínimo Então se eu fosse que tivesse uma, fosse um local que tivesse muita água Eu teria que aumentar para 10 Então a camada de brita aqui é 5 cm, ok? E aí a segunda resposta Por que colocar a lona em cima da camada de brita? A lona é colocada em cima da camada de brita Para que quando eu for jogar o concreto Eu não venha perder rapidamente a água do concreto Porque se eu jogar o concreto diretamente em cima da brita, ou seja, da pedra A água do concreto vai ser drenada e eu vou perder resistência do concreto Então em cima da camada de brita no radier vai a lona É uma lona mais grossa E em cima da lona vai a malha de aço E aí a malha de aço a gente coloca aí ela 3 cm acima da lona E depois vem o concreto Então isso é o radier Essa é uma dica aí para vocês Respondendo nossos seguidores aí Por que camada de brita? Por que a lona? E Então está aí a resposta Ok Bem rápido e objetivo Mas se você não é inscrito do canal Já se inscreva no nosso canal É importante a sua inscrição Para se tornar aí um dos nossos seguidores E ao mesmo tempo também quando for receber novos vídeos ser notificados Eu espero que você seja um dos nossos seguidores do canal Um abraço E até lá Fui